Música Jesus sempre olhou a sua volta com a visão de seu Pai. Com a visão celestial. E portanto os valores de Cristo são muito bem definidos em seu ministério. Na série Valores de Cristo, The Codeword nos mostra que também devemos ter os mesmos valores em nossa existência. Com vocês agora, Pastor Edson Bruno. Música Seja muito bem-vindo para mais um estudo dos valores de Jesus Cristo. Nós estamos descobrindo através dos evangelhos qual foi o sistema de valores de Jesus Cristo. Analisamos os seus sermões, diálogos, ensinos e atitudes. E quando identificamos um dos valores de Jesus, refletimos um pouco sobre ele. Depois disso, encaramos o desafio. Você confessa o valor de Cristo? Você declara a mesma coisa que Jesus declarou sobre este valor? Em outras palavras, você adota para a sua vida o mesmo sistema de valores de Jesus? No programa de hoje, nós vamos falar outra vez sobre o valor que Jesus deu ao seu ensino. Já falamos sobre como Jesus valorizou o seu ensino em seu ministério. No capítulo 7 do Evangelho de Lucas, Jesus demonstrou o valor de seu ensino com estas palavras. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Como se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Mais uma vez nos deparamos com a palavra grega parabalo, ou seja, parábola. Parábolas são histórias ou ilustrações que Jesus contava com uma verdade que ele queria ensinar. Mais uma vez Jesus está falando sobre o seu ensino. Você já percebeu o quanto Jesus tinha para dizer a respeito do seu próprio ensino? Você já percebeu o valor que Jesus dava ao seu ensino e como nos instruiu a enxergarmos o seu ensino à luz do seu sistema de valores? Nesta passagem Jesus está fazendo uma declaração muito importante, aliás, uma outra declaração sobre seu ensino, conforme já comentamos em estudos anteriores. Em cada um observamos que existe uma linha comum entre todos os estudos sobre o valor que Jesus dava ao seu ensino. Em todos eles Jesus deixou claro que seu ensino deve ser obedecido. Em todos ele deixou isso bem claro. Como já vimos em estudos anteriores, Jesus disse que se entendermos que seu ensino deve ser posto em prática e realmente fizermos isso, esse ensino se tornará nosso sistema de valores, um fundamento para a nossa vida. Quando as tempestades e as adversidades da vida surgirem, continuaremos firmes, porque passaremos por elas usando o sistema de valores baseado na compreensão e na aplicação do ensino de Jesus. A pessoa que tem sua vida firmada nos ensinos de Jesus não desmorona quando aparecem as tempestades e adversidades da vida. Esta pessoa não é derrubada por estas tempestades. Quero que você entenda a força e o dinamismo desse texto de Lucas capítulo 7, versículos de 31 a 35. Nesse texto Jesus falou que o propósito do seu ensino é revolucionar a cultura. Preste atenção no primeiro versículo que lemos. A que posso comparar os homens desta geração? Jesus aqui fez uma ilustração. Na época de Jesus, a Praça do Mercado era um lugar muito importante para toda a cidade. E uma das coisas mais comuns era encontrar crianças brincando na Praça do Mercado. As crianças viam tudo ali, inclusive os casamentos, os velórios, funerais. Todos sabemos como as crianças gostam de imitar, né? Se você tem filhos ou tem algum contato com crianças, sabe que elas estão sempre fazendo tudo o que a gente faz. Jesus afirmou que os homens daquela geração eram como crianças sentadas na praça que, quando brincavam de velório, gritavam para os mercadores, parem e chorem com a gente porque hoje estamos brincando de velório. Ou se estavam brincando de casamento, gritavam, nós tocamos flauta e vocês nem dançaram. Hoje estamos brincando de casamento. É claro que os mercadores ocupados não tinham tempo para parar e brincar com as crianças. O que Jesus estava querendo dizer com essa ilustração é que João Batista e ele não vieram ao mundo para brincar. Aqueles homens estavam sugerindo que João Batista estava errado ao levar uma vida tão austera, com uma disciplina tão severa. Eles o rejeitaram, dizendo que ele tinha demônio. Eles não queriam se sujeitar a uma disciplina de vida tão austera. Jesus argumentou, Veio João Batista que jejua e não bebe vinho e vocês dizem ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e vocês dizem, Aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus concluiu sua argumentação dizendo que a sabedoria de João Batista era comprovada por todos os discípulos dele. Em outras palavras, o que Jesus diz foi, A sabedoria se mostra pela resposta à verdade. Quando vocês respondem de maneira positiva, a verdade ensinada por João Batista e por Jesus está mostrando que tem sabedoria. Se vocês respondem de maneira negativa, demonstram que não tem nenhuma sabedoria. Esta foi a essência deste ensino. Basicamente, o que Jesus estava dizendo era, Quando vocês sugerem que João Batista deveria acomodar o ensino dele aos seus valores e estilos de vida, mostram que estão agindo como as crianças que brincam nas praças. Vocês estão sugerindo a João Batista que ele deveria brincar de casamento, porque vocês estão brincando de casamento hoje. Mas acontece que João Batista não está para brincadeira. João Batista é um profeta e veio anunciar a verdade para todos vocês. É claro que Jesus aplicou esta ilustração para si mesmo. Ele tinha um estilo de vida diferente de João Batista. Era solto, livre, tranquilo. É muito difícil para as pessoas legalistas enxergarem com clareza ou entenderem como Jesus Cristo realmente era. Ele veio comendo e bebendo. E o que isso quer dizer? Jesus não estava falando sobre beber água. Ele estava falando sobre beber vinho. Ele bebia vinho com os publicanos e pecadores, e os líderes religiosos não entendiam isso. Jesus teve de explicar várias vezes que eram os doentes que precisavam de médico, não aqueles que estavam bem. Vocês estão lembrados do capítulo 15 de Lucas, quando falamos sobre o valor que Jesus dá aos pecadores, aos perdidos? Jesus não se conformava com os líderes religiosos, porque eles ignoravam os perdidos. E ele tentou explicar que ele não poderia ganhar os perdidos com o seu ensino se não se relacionasse com eles. Eles nunca entenderam isso, e sugeriram que Jesus deveria ser como João Batista. Eles acharam que se Jesus realmente fosse o Messias, deveria ser mais disciplinado, um pouquinho mais legalista. Mas Jesus, através de uma ilustração até irônica e bem-humorada, disse para eles, Quem são vocês para me sugerirem que eu deveria ser diferente do que eu sou? Por que vocês acham que eu deveria ter um estilo de vida diferente do que tenho? Vocês parecem criancinhas na praça do mercado que dizem aos mercadores, Hoje estamos brincando de velório e vocês estão felizes, Parem, chorem com a gente. A essência do que Jesus estava dizendo aos líderes religiosos era, Eu não vim para brincadeira, eu não vim para brincar. Quando vocês sugerem que eu deveria ser assim ou assado, Parecem crianças que sugerem aos ocupados mercadores da praça do mercado Que façam isso ou aquilo conforme o que elas querem, Conforme a brincadeira delas. Vocês entenderam como Jesus posicionou o seu ensino? Ele deu um tremendo valor ao que ensinava, Quando disse que o seu ensino não estaria sujeito às determinações deles, Aquelas crianças que um dia querem brincar de casamento e querem que outros riam, E no outro dia querem brincar de velório e querem que os mercadores chorem. Existe mais uma passagem nos evangelhos, Na qual Jesus afirma o valor do seu ensino. Esta passagem é uma das minhas preferidas e encontra-se em Mateus capítulo 13, Versículos 51 e 52. Diz assim, No sermão da montanha, em Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 20, Jesus explicou que o seu ensino não se opunha à palavra de Deus no Velho Testamento, Ou seja, a lei de Moisés. Jesus deixou claro que o seu ensino era o mesmo dos escribas e fariseus. Ele argumentou sua afirmação dizendo que, De forma alguma, desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, Até que tudo se cumpra. Jesus confirmou que o seu ensino cumpriria toda a lei de Moisés. E deixou claro que se compreendêssemos e aplicássemos o seu ensino, Nossa justiça excederia a justiça dos religiosos legalistas. No capítulo 13 de Mateus, versículos 51 e 52, Jesus fala algo muito semelhante. Todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, É como dono de uma casa, Que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Isso pode significar duas coisas. Se vocês compreenderem o meu ensino, Vão entender tanto o Velho como o Novo Testamento, E poderão ensinar o Velho Testamento de uma maneira nova. Poderão aprender o Espírito da lei, A essência da verdade ensinada em todos os livros do Velho Testamento. O que Jesus disse nesse texto também pode significar outra coisa. Como escriba o professe do reino dos céus, Você poderá dar uma nova perspectiva para as antigas verdades, Que sempre foram vistas da mesma forma. Não existe nada mais empolgante e inspirador Do que ouvir alguém ensiná-lo o Salmo 23 E nos fazer descobrir coisas novas Que nunca tínhamos percebido antes. Ou ouvir um estudo de um texto do Velho Testamento, Sabendo tirar tanta beleza e alimento para nossa alma, Da mesma maneira como tiramos do Salmo 23. Uma vez eu estava participando de um estudo do Salmo 23 E estava achando aquilo muito chato. Já estudamos tantas vezes o Salmo 23. O que eu poderia ouvir de novo Que ainda não tivesse ouvido do Salmo 23? Talvez seja isso que Jesus quis dizer Quando valorizou o seu ensino. Ele estava dizendo que quando realmente entendemos o seu ensino, Descobrimos coisas novas e velhas Dentro do mesmo ensino. Por isso, prezado ouvinte, É que estamos aqui. Estamos estudando, estamos aprendendo, Estamos aprendendo juntos a valorizar O ensino do Senhor Jesus. E o nosso desejo é que você possa ter prazer em estudar A Bíblia Sagrada. Nós falamos muito já, Como Jesus valorizou o seu ensino, O seu ministério. No capítulo 7 do Evangelho de Lucas, Jesus demonstrou o valor de seu ensino Com as palavras A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Como se parecem? Como é que podemos analisar, hein? As pessoas da geração em que estamos vivendo. Este século XXI, Onde tudo está à nossa mão. Onde temos tudo a uma velocidade gigante. Vivemos na era da informática. Vivemos numa era poderosa dos computadores. Parece que pouca gente tem tempo para estudar Com profundidade as verdades ensinadas pelo Senhor Jesus, não é? Espero que você se enquadre Exatamente junto com aqueles que tem prazer em parar E estudar as palavras de Jesus Com aqueles que tem prazer em parar e estudar As verdades profundas que encontramos nas páginas da Bíblia Sagrada Não esqueça, como Jesus valorizou o seu ensino Como Jesus valorizou o aprendizado Vamos nós também valorizar o ensino Deus lhe abençoe e até o próximo programa Que lição importantíssima Obrigado, Pastor Edson Bruno Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward Na voz do Pastor Edson Bruno Escreva-nos e solicite o material Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo encontro com a Palavra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.